Nossa, eu vou te falar uma coisa. Esse conseguiu chupar o bagaço da biela. Usou até a última instância dela. Olha lá. Olha lá a azulada lá. Cor de cobre. Comeu todinha a base dela, cara. Por isso que só saiu na porrada. O pino dela tava travado ali. Olha lá o pino azulado, olha lá. Chegou a azular o pino, falta de lubrificação. Eita, que coisa linda, né? E aí, por saber da nação, a folga que ela tá aqui, não preciso nem dizer nada, né? A folga lateral aqui, passou da... Não preciso nem medir, passou do... Passou do... O cálibre aqui, acho que cabe o cálibre inteiro com todas as lâminas. Sério, na boa. Não preciso nem bater por cima, ó. A folga tá tão grande, que se balançar, você já sente a folga dela. E aí, vamos lá. Obrigado.